Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e no vídeo de hoje eu vou trazer o react do trailer de GTA 6. Foi mais ou menos assim. A Rockstar semana passada anunciou que terça-feira, hoje no dia que tá sendo gravado esse vídeo, seria o lançamento do trailer oficial às 9 horas, se não me engano, da Flórida, né, 9 horas por ali assim, e 11 horas da manhã aqui no Brasil. Só que, parece que ontem, segunda-feira, houve um vazamento na internet à tarde de um suposto trailer ou alguma coisa assim, que fez com que a Rockstar adiasse o vídeo pra ontem mesmo. Então, ontem, mais ou menos umas 8 horas da noite, já tinha o trailer oficial do GTA 6, e realmente vai se chamar GTA 6 e tudo mais. Então, nesse vídeo de hoje eu vou fazer o meu primeiro react ao trailer, né, só vi o comecinho, bem um pedacinho mesmo, mas não foi nada do que mais, do que 10 segundos. Eu já vi algumas coisas de guia, ele vai ser lançado em 2025, e é basicamente isso que a gente vai ter que esperar. Depois eu vou estar postando no vídeo pra vocês, mostrando lá as referências do jogo, né, se tem alguma coisa no trailer que pode dar mais pistas de como que vai ser o jogo de fato, né, porque já teve vazamentos e tudo mais antes, mas agora a gente vai ver o trailer, então, vamos lá. Bonito. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Nossa. Caramba, véi. Meu Deus. Meu Deus, véi, vai ter isso também. Olha só, os dois, né? Cara, que doideira, cara. Parabéns, meus amigos, parabéns, viu? Muito massa. 2025, né? Cara, que trailer foi esse, véi? Pô, vai ter... Primeiro, né, vai ter, tipo, Crocodilo, tá ligado? Porque eles estão numa região de Miami, né, e tal. Vai se passar em Vice City, né, muito massa isso. É, porque vai meio que voltar às origens, né, se não é do GTA Vice City, obviamente. E, cara, que doideira, cara, de trailer, bicho. Meu Deus. E a qualidade, véi, tem uma cena, pô. Aquela cena da praia que tá todo mundo andando assim pra frente, em direção à câmera. Mano, parece... Nossa. Mano, parece muito real, véi. Que doideira. Também é ray tracing, cara. O ray tracing vai... Nossa. É uma coisa que faz deixar muito mais vivo, né? O lance... Acho que eles vão colocar também esse lance, assim, do termo, né, entre aspas, pejorativo. Pra... As carins, né, e tudo mais. Pô, véi. Que doideira, cara. E aquela cena do Crocodilo entrando na loja, véi. É muito... É muito... Tipo... É tipo o puro suco da parada, tá ligado? E, né... Depois eu vou comentar mais sobre em outro vídeo, mas... Vai ter muitas coisas relacionadas a novos combates, né? Porque, pô... Quando a gente via no GTA VI, já era um tipo de combate muito interessante. E aí, nesses... Nos VI vai ser melhorado. Nos V já era muito bom, né? E só pra lembrar, né, que o GTA V é um jogo que, tipo, já vendeu mais de 190 milhões de cópias. É um jogo que é de 2013. O trailer, o primeiro trailer de GTA V foi lançado em 2011. Então, faz sentido eles fazerem esse lançamento de hoje, em 2023, no finalzinho, pra que lancem em 2025. Porque aí eles vão ter todo o tempo, esse último tempo, né, vamos dizer assim, quase dois anos, entre aspas. Pra refinar o jogo da melhor maneira possível. Fazer todo tipo de teste possível que eles consigam fazer, pra que o jogo saia muito perfeito. Porque a gente tá falando da Rockstar, e a Rockstar, quando trouxe o GTA V pra PS3, foi uma coisa que mudou muito. Porque o PS3, ele tinha pouca capacidade de memória RAM, né? Se vocês não sabem, tinha 256 MB, um quarto de 1 GB. Então, assim, o que eles conseguiram fazer ali no PS3 foi descomunal. E agora, no GTA VI da nova geração, eu acho que não venha pra PS4. Eu acho que não venha, tanto que eles também nem anunciaram isso. Porque, talvez, o PS4, como ele ainda tem HD, e aí vai dar um problema trazer isso. Porque essas novas gerações de mundo vai precisar de ter mais força bruta mesmo, né? Força de impacto das placas de vídeo dos novos videogames, né? O PS5, o Xbox One, X. Então, assim, talvez não venha pro PS4. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, cara, tá aí, velho. Tá aí. A gente vai poder, daqui a menos de dois anos, a gente vai poder jogar o jogo, tá ligado? Isso aí, pra quem tá esperando. O GTA V já foi um espera de praticamente 10 anos pra vir o GTA V. Então, agora, é só esperar. E vai sair cada vez mais notícia, cada vez mais vazamento, talvez. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui!